Música 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 Hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou descanso aqui em você Hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz, me dano, hoje eu sou feliz Tchau, tchau.